Estamos iniciando mais um Diálogos Direitos Humanos. Estamos aqui com a doutora Andréa Esvícero, que é formadora e facilitadora de processos circulares, que é uma técnica dentro do processo de resolução de conflitos. A doutora Andréa é assistente social e eu gostaria de iniciar o nosso programa de hoje, perguntando a ela sobre essa capacidade disruptiva da justiça restaurativa na medida em que ela é uma composição entre técnicas modernas de realização de justiça e ao mesmo tempo de técnicas tradicionais. É isso mesmo, doutora? É isso. Agradeço o convite. A gente costuma dizer que a justiça restaurativa resgata valores ancestrais e resgata também uma capacidade que o ser humano tem de resolver seus próprios conflitos e dialogar. Em São Paulo e no Brasil inteiro, cada vez mais, uma técnica muito utilizada dos processos circulares, que tem sua origem nos nativos norte-americanos e que trabalha justamente isso. Então, mescla o uso do bastão da fala, que a gente às vezes conhece isso como, alegoricamente, a questão do cachimbo da paz, com o sentar em círculo e ter uma posição horizontal onde todos podem opinar, dizer dos seus sentimentos, das suas necessidades, com técnicas mais democráticas, de conversação, com a questão da comunicação nova e a lenta. Existe também uma interface com a questão da educação socioemocional. Então, é uma prática que resgata as tradições e também se difunde e se mescla ao novo e às tecnologias sociais mais recentes. Pode-se dizer também que é uma experiência de aprendizado democrático. Sim, sim. Então, a Kay Pranes, que é a sistematizadora dessa técnica, enfim, que trouxe para o Brasil em 2010 essa técnica, ela costuma dizer que o processo circular é uma experiência profunda de democracia, né? Onde todos têm voz, todos têm vez, todos têm capacidade igual de decisão, capacidade igual de resolver aquela situação, né? Onde você não é... você deixa aquele teu papel social, né? De técnico, de assistente social. A pessoa não é... se abandona aqueles rótulos, então não existe só o ofensor, o ladrão, aquele que roubou, né? Não existe a vítima, né? Lá são todas pessoas, né? Envolvidas numa situação que afetou a todas de formas diferentes para tentar encontrar a forma mais justa e que atenda à necessidade de todos, né? Então, essa visão de um processo que trabalha a democracia profunda. Nós estamos vivendo um momento em que a sociedade vive uma discussão sobre a alteração da maioridade penal para o rebaixamento desse limite e eu gostaria de saber o quanto é que essas técnicas ensinam para a gente sobre essas questões, o quanto objetivamente elas ensinam para a gente como refletir seriamente sobre as questões de maioridade penal e se você pudesse ilustrar um pouco com as conquistas, com os exemplos da sua experiência com jovens e adolescentes. Então, eu acho que a técnica, ela ajuda nós adultos a relembrarmos que nós somos adolescentes também, né? E nos faz trazer e dar voz para esses adolescentes, eles poderem colocar qual a complexidade da vida deles que os levou a essa situação e levar que eles também têm seus valores, eles têm como encontrar recursos para buscar reparar aquela situação em que ele cometeu um dano. O processo circular, ele não trabalha com culpa, ele trabalha com responsabilidade. Então, não é só aquele, ah, ele é desculpa, ah, foi culpa minha, mas ele poder refletir sobre a responsabilidade, sobre aquele dano, ele poder ver o outro ser humano, né? E ele poder se rever e construir como adolescente sua identidade e propor ele mesmo uma solução também para aquela questão. Na realidade, acho que o debate da redução da maioridade penal é um debate muito amplo, né? Mas nos traz isso, nos traz luz sobre essa questão do adolescente como ser em construção, né? E como responsabilidade de todos nós nessa construção dele, como ser em desenvolvimento. Não sei se respondo a sua pergunta. Sim, me parece que é um método que conecta também o ofensor à vítima e cria uma reparação mais profunda, né? Me parece que... Então, na realidade, a gente pode imaginar que não é um terceiro que vai estar resolvendo para aquelas duas pessoas o que é melhor para reparar aquela situação, né? E não há uma reparação desconectada das pessoas, dos seres humanos, né? A gente vê que muitas ações, tanto no judiciário, mas a gente pode pensar disciplinares, no ambiente escolar, enfim. Elas são descoladas, né? Das necessidades da pessoa. Então, a gente pode pensar que não atende aquele que causou o dano. Mas também não atende aquilo que a gente comumente chama de vítima, né? Porque muitas vezes o outro ser expulso do ambiente, o outro ser colocado em uma medida sócio-educativa de internação, aquilo não responde à necessidade dela. A necessidade muitas vezes é mais básica. Entender por que ela foi vítima daquela situação, né? Entender o que ela poderia ter feito diferente. Entender quem é aquela pessoa, né? Que cometeu aquele ato. A gente vê que a questão da vítima, as necessidades são muito mais amplas do que às vezes o sistema de justiça ou qualquer sistema disciplinar, né? Possa dar resposta. E ninguém melhor do que a pessoa que foi afetada aquilo saber qual é a necessidade. Houve um dano, qual é a necessidade para ela voltar a ficar bem? O que para ela é o justo, né? Qual é a medida, né? E esse é um processo que é coletivo. Então, é ela, é o grupo, mas veio o individual também. Então, não existe essa apartação que normalmente tem, né? Entre quem está envolvido e quem decide qual o rumo daquela situação. A justiça restaurativa e as suas técnicas, entre elas o processo circular, ela existe em diferentes partes do mundo. E eu gostaria de saber se já existem balanços sobre resultados de impacto social significativo em alguma região do mundo a respeito dessa prática. Existem alguns estudos nos Estados Unidos, no Reino Unido. Aqui no Brasil, a gente ainda é muito, como dizer, nós estamos assim, muito iniciando essa questão de pesquisa e dessa questão do impacto, né? O que a gente tem é muito uma questão empírica e alguns resultados, assim, como por exemplo, dentro do judiciário, houveram pesquisas que já demonstraram que esses adolescentes que participaram desses processos não voltam a reincidir, ou muitas vezes pode haver uma reincidência, mas não do mesmo ato, né? Então, mas a gente não tem dados, especificamente aqui no Brasil, mais quantitativos, né? Ou até a longo prazo desses efeitos, né? Como no círculo da justiça restaurativa, não apenas duas partes são chamadas, mas também seus familiares, amigos, próximos, envolvidos pessoalmente com essas pessoas, com a vítima e com o agressor, mas também membros da comunidade e do poder público, que resultado isso tem, ou potencialmente tem, para esses outros membros que acompanham o processo? Para os outros membros, para a comunidade, é uma questão de participação e de segurança, né? Desse sentido de participação e segurança. Você vê que nas políticas públicas, onde você tem esse trabalho, quando a gente trabalha em justiça restaurativa, a gente não é só uma instalação de uma técnica, tem toda uma metodologia de implantação que envolve os poderes públicos, a sociedade civil, enfim. Exige uma organização deles, desses atores, para se criar fluxos para esses processos, enfim. E você vê que esses procedimentos, eles alimentam, eles vão trazendo à tona quais são as lacunas que essas políticas públicas têm, desses sistemas de atendimento. Então, a gente vê que a médio e longo prazo, os processos circulares, onde eles estão implantados, eles incentivam essa discussão das políticas públicas, das necessidades que estão descobertas, de uma necessidade de mudança de postura, entre as diversas áreas que compõem uma rede de garantia de direito, por exemplo. Então, retroalimenta, ao mesmo tempo que esses locais se movimentam a partir dos processos circulares, esses processos circulares demandam novas formas de atendimento, ou de uma revisão das formas de atendimento que já existem. Então, aonde é implantada a justiça restaurativa, não tem como dizer que não existe, a médio e longo prazo, uma mudança nas instituições e no trabalho de rede. Muito obrigada. Nós estivemos aqui conversando com a doutora Andréa Esvícero a respeito de justiça restaurativa, em particular sobre o método de o processo circular como um método de justiça restaurativa. Até a próxima.